E aí família, tudo verde né? Um domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa aí pra você e pra sua família Tem informações do Palmeiras hoje em pleno domingo sim, então fiquem comigo até o final Só vou deixar um recadinho aqui e já volto pra gente falar do Palmeiras, tá bom? Bom gente, como eu venho falando pra vocês sobre o jogo do futebol time no qual eu já estou craque Mas meu time ainda tá perdendo, tá? Nós perdemos de 6 pro Manchester Ah, mas tudo bem perder pro Manchester, né? E perdemos também para o Palmas, mas nós ganhamos aí também, eu não lembro contra quem, mas nós ganhamos de 6 a 0 Eu vim trazer hoje uma novidade pra vocês aqui, gente A novidade é, tá rolando promoção de Páscoa, né? Inclusive hoje é Páscoa E eu já peguei inclusive o meu lote promocional, meu lote gratuito aqui, vou mostrar pra vocês Você vem no lote promocional e tem aqui os pacotes grátis, tá? Eu já peguei o meu porque eu não sou boba nem nada Mas também tem lotes promocionais aí que vocês podem comprar que está pela metade do preço, tá? E você vai ficar ainda mais craque nesse jogo Venha fazer parte do meu time aqui, da Uma Palestrina Deixa eu mostrar pra vocês aqui, se vocês quiserem fazer parte aqui, na verdade eu acho que já está lotado, né? Mas não tem problema, crie o seu time e venha jogar contra o time da Uma Palestrina Tá vendo? Tá fácil ganhar de mim, ó Já perdemos dois jogos, mas hoje tem jogo 6 e meia, conto com vocês aí que já estão aqui no meu time Belezinha? Então baixem o Futebol Team, vou deixar o link aqui embaixo na descrição Bora jogar! Tamo junto? Aproveita que você chegou até aqui Deixa o like, se inscreva no canal Você tá assistindo, não é inscrito? Se inscreva que eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre o Palmeiras, fazendo pós-jogos Preparados aí, gente, para a maratona, né? Que agora vai ter jogos do Palmeiras Vai ter jogo do Palmeiras na quarta, depois domingo, depois quarta novamente Pra quem está com saudade, vai matar um pouquinho dessa saudade E tem jogador voltando aí E também vamos falar um pouquinho do Felipe Melo Vamos começar falando sobre o Felipe Melo? O Felipe Melo deu uma entrevista pra ESPN E ele sempre polêmico, né gente? Você pode não gostar do Felipe Melo Por opção política, que eu sei que tem gente que acaba trazendo isso pro futebol Que eu acho uma bobagem, eu tô nem aí Nem ligo pra política mesmo Mas ele às vezes fala a verdade, doa quem doer Ele falou um pouquinho sobre o Sampaoli, né? Porque o Sampaoli não é tudo isso e é verdade Ele fala que o Sampaoli, sim, é um técnico bom no que faz Mas que aqui no Brasil ele não ganhou nada E realmente, ele até fala como que ele não conseguiu ganhar com o Messi, né? Porque o Sampaoli já treinou a seleção Então é pra se desconfiar Ele cita também aquele jogo no qual ganhamos do Atlético Mineiro Que ele fala que o Cebola mandou Que o Atlético joga com uma linha de 5 lá na frente O Sampaoli pediu pra... Desculpa E o Cebola pediu pra fazer uma linha de 5 lá atrás Assim nós ganhamos de 3 a 0, né? No jogo do Campeonato Brasileiro Do Sampaoli e do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro que tá formando... Tá fazendo muitas contratações, né? No papel tem um time muito bom Vamos ver na prática Eles perderam... Se eu não me engano foi pro Caldense, né? Então assim, ele fala do Abel Que o Abel é um cara muito inteligente O Abel ganhou seus primeiros títulos aqui no Palmeiras, né? E que títulos, né? Já começou aí com a carreira lá em cima Na verdade é muito lindo ver o Felipe elogiando dessa forma o Abel Na verdade é muito lindo saber que eles estão todos fechados, né? A forma com que ele fala do Abel Que o Abel é uma grande pessoa Que o Abel chegou falando que O Abel precisava mais dos jogadores do que os jogadores deles Dele Dele Então isso ganha, gente Isso ganha demais o elenco Por isso que o elenco do Palmeiras se fechou E nós conseguimos a tão sonhada Libertadores Eu quis comentar com vocês porque não é todo mundo que assiste ESPN Eu confesso que eu não vi a entrevista na íntegra Mas eu acabei vendo aqui o pessoal mandando nos grupos Eu achei interessante trazer pra vocês Pra gente falar um pouquinho do Felipe Melo Até porque o Sampaoli já foi cogitado no Palmeiras também, né? Era pro Sampaoli estar no Palmeiras Não sei se até hoje, mas era pra ele ter vindo Felizmente temos que agradecer Que ele não veio pro Palmeiras, né? Porque eu acho que não teria sucesso Assim como no momento ainda não teve sucesso no Atlético Vamos ver o que acontece aí esse ano O jogador que tá voltando, né? E que vai ser importante pro Palmeiras A gente até comentou na live ontem Que eu fiz um não importa Muito obrigada pela participação O Fernando que me convidou Eu estava com muitos da mídia palestrina aqui O peso tava lá na live E a gente comentou porque o Gabriel Menino Vai ficar fora praticamente um mês E era assim o titular Ou às vezes até o Abel Vinha utilizando ele como ponta Fazendo algumas coisas com o Gabriel Menino Mas o Gabriel Menino sempre estava E o Gabriel Menino lesionado Precisamos de um substituto Quem está voltando é o Zé Rafael Gente, vocês lembram que o Zé Rafael Tinha se lesionado, tá? E tá fazendo um trabalho mais duro ali Físico Ele, o Veron e o Wesley Ambos que tiveram O Wesley mesmo que teve lesão recentemente O Veron, enfim Então o Zé Rafael pode já até mesmo Estar à disposição para quarta-feira O Zé Rafael que às vezes é utilizado Como segundo volante Eu até gosto dele nessa opção Às vezes também o Abel bota ele de ponta Vamos ver o que o Abel vai fazer Mas uma ótima notícia aí Do retorno do Zé Rafael Para ajudar e até mesmo substituir O Gabriel Menino Que vai ficar fora um tempinho aí Mas olha gente O Abel vai ter um trabalhozinho ali, viu? Porque tem muitos jogadores bons Nós temos Danilo Nós temos aquele Fabinho também Do garoto da base Que entrou recentemente em alguns jogos E agradou a torcida do Palmeiras Vai ter muita opção ali para usar, né? Não queria ser o Abel nesse momento Mas vamos torcer aí Para que a gente traga essa recop E essa supercopa aí Para completar esse ano maravilhoso do Palmeiras Deixe o seu comentário Que é muito importante Ou volta se tiver mais atualizações do Palmeiras Um beijo, um abraço para vocês Até mais um ótimo domingo E avante, valeu!